No meu tempo de viver Que me trouxe até aqui Vi barreiras por vencer Lutai sem desfalecer Mas no tempo não morri Vi barreiras por vencer Lutai sem desfalecer Mas no tempo não morri Quis riscar o céu cinzento Porém não o consegui Seportei triste momento Roubaram o sol e o vento Mas no tempo não morri Seportei triste momento Roubaram o sol e o vento Mas no tempo não morri Ganhei e perdi Ganhei e perdi amores Fui vencido Tenho dores Tenho dores e tive dores Mas no tempo não morri Derrubem-me as mãos e os braços Mas deixem-me o pensamento Com mentiras ou fracassos Guiarei meus tristes passos Para não morrer no tempo Com mentiras ou fracasos Guiarei meus tristes passos Para não morrer no tempo Para não morrer no tempo Com mentiras ou fracasos Guiarei meus tristes passos Guiarei meus tristes passos Guiarei meus tristes Vamos lá E aí E aí E aí